Ora, saudações neto-bebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para mais uma utilização da Item Shop e com as novidades então sobre o Travis Scott. Portanto, ele é nada mais nada menos que um rapper, um cantor, é um compositor, um produtor musical americano, escreve as próprias canções, um pouco tipo Eminem e acontece que em 2012 ele assinou o seu primeiro grande contrato então com a Epic Records. Agora, chega ao Fortnite e vai então, já que tem as suas tours meio canceladas devido ao Covid-19, vai ter então o seu grande espetáculo no maior palco virtual que existe, que é Fortnite. E só o Fortnite, só o Epic Games consegue dar este impacto às novas músicas, aos novos singles que ele vai então representar com o evento Astronomical do Travis Scott. Portanto, vamos ter desafios, vamos ter skins, vamos ter prémios, vamos ter um evento com várias datas, eu não sei bem quais são as datas, mas há várias para vários países. eventos, mas pense que o evento será então no dia 24, sexta-feira, às 16 horas e será também no dia 25, sábado, às 15 horas. Acho que são esses os horários convertidos do horário brasileiro e do horário norte-americano para Portugal, acho que é esses os horários. Portanto, sexta-feira às 16 horas e sábado às 15, acho que é realmente este, mas eu depois vou colocar aí na descrição os horários corretos. Agora, se nós entramos no Fortnite, depois da nova atualização, temos aqui a avisar que isso vai mesmo acontecer, Astral World vai ser anunciado e vamos ter músicas. Atenção aos copyrights no YouTube, pessoal, e vamos aqui dizer boa! E estamos aqui, então, Triângulos de Fogo, ok, é uma skin para armas e veículos que eu estava prometido devido aos aspectos da comunidade e temos aqui, então, o Pacotão Astronomical, Viajes pelas Estrelas com o Pacotão Astronomical do Travis Scott. Portanto, muita cena, temos aqui o novo evento, isto leva tempo a aparecer, não sei porquê nas consoles, temos desafios astronomicais e temos aqui as datas. Portanto, vamos à loja de itens e temos aqui montes e montes e montes de cenas. Ok, nós vamos ver o que é que isto tem aqui, mas esta é certamente uma loja do caraças. Vocês veem que estão aqui as ofertas especiais do Deadpool, X-Force, meu, temos as ofertas diárias e temos aqui o destaque, então, para totalmente inédito, não digo inédito porque só Epic Games consegue fazer isto, mas temos aqui, então, mais uma carradona de pacotes que, com desconto, fica bastante acessível a muita gente que tenha, então, alguns V-Bugs guardados. Portanto, vamos ver aqui a primeira. Temos Jack Diamante, ok? Está muito bem, não é isso? Temos ali uma picareta vestida a diamante com umas luzes por cima, tipo Alien, ele é mais ou menos daquelas coisas assim, espaço e coisas assim, isto é o som que faz. Depois temos esta, ui, está muito bom! Esta Gozebunt é um dos singles dele que foi lançado em 2016, parece-me a mim. Brr, 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 vocês conhecem esta, vocês conhecem esta, portanto, temos então aqui esta seguinte par de meus amigos, e realmente fica muito bom, 1600, temos aqui este monte, é, ele é um bocadinho assim, psycho no palco, mas a música bate bem. E, bem, temos de comprar porque, não sei, eu se calhar, a picareta é isto, é, pá, não sei, 1000, isso ainda é boé, meu, ainda é boé, depois temos aqui o Travis Scott, portanto, a sua skin, temos aqui a skin metalizada, as tatuagens, tudo ali, muito bem feitas, uma versão assim, tipo, cyborg, as calças camadas e tal, muito fixe, um fame, portanto, é tudo baseado nos singles dele, eu não conheço muito bem o artista, depois temos aqui esta, esta mochila, Kato Jack, no meu ser, portanto, é tudo baseado nos singles dele, eu não conheço o artista, conheço algumas músicas, já ouvi, obviamente, mas não conheço o seu trabalho numa espécie de, mais a fundo, digamos assim, portanto, estamos aqui com duas skins e uma mochila, temos aqui, então, a skin que paira, e esta sim, é a skin que todos querem, porque realmente é uma skin totalmente épica, e toda a gente vai comprar isto, certamente, temos esta mochila que também tem estilos próprios, o azul e o fogo, portanto, muito nice, eu não sei se esta tem estilos, tem estes dois estilos, tem o cyborg, muito nice, este pacote, este pacote, certamente, é, é, é astronomical, isto é, isto é, isto é, este fofo, este certamente vou comprar, portanto, vou comprar este, ok, tenho o Travis Scott, tenho a mochilazinha, tenho o Astro Jack e tenho o Astro World, portanto, resgatar, aí está, depois, 3.500 V-Bancos custava esta cena, tive um desconto de 1.000 V-Bancos, pessoal, buena nice, temos aqui picareta, temos isto aqui, 1.100, portanto, epa, está, está nice, está nice, vamos ter que comprar isto também, fuck, fuck, isto, Epic Games Casa do Valorant, é só meter conteúdo no jogo, é só fazer-vos gastar dinheiro, ainda faltam as skins todas que harem de chegar, relativamente, relativas ao Deadpool, mais uma vez, meu, isto é bué, ok, depois temos as coisas singulares, como vocês podem ver aqui, podem comprar-se a este seguinte por 1.500 V-Bugs, o Astro Jack por 2.000 V-Bugs, e esta sim vale 2.000 V-Bugs, que é, pá, e o curto de boé, curto de boé, e temos aqui o bate-cabeça de 300 V-Bugs, também está nice, a loja, em si, temos aqui Caveirinha, que regressa, então, ao jogo, temos também desafios para fazer, para, novos estilos adicionais para Caveirinha, portanto, temos aqui este estilo, que só é desbloqueado consoante, os desafios feitos, temos esta mochila, que também está bué da nice, temos esta mochilazinha aqui, que ficará, então, disponível com os desafios, muito nice, portanto, é uma skin que vai dar algum trabalho, mas os desafios são muito fáceis, temos também a determinação, não há muito tempo que esta skin, saindo da loja, está novamente de volta, 800 V-Bugs, é uma skin que apareceu na temporada X, e é uma skin relativamente porreira, e que facilmente se camufla em zonas escuras, ou em zonas de muita vegetação, portanto, é uma boa skin para vocês começarem a jogar Fortnite, e começarem também, a garantir vocês próprios, conseguirem, umas vitórias royales, assim, a começar, para aquecer a cena, vamos tentando, ok, temos aqui, então, estes só, 800 V-Bugs, muito nice, temos também a Bananareta, ok, não há muito tempo que esta skin, esta picareta também saiu na loja, portanto, eles estão a retirar, ou deixaram-o na cá de propósito, e punho o poder da Bananareta, o Tento V-Bugs, temos o B&D andando, a sub-B&D andando, também tem, é uma animação móvel, portanto, também está nice, e temos as mãos para o alto, portanto, isto também, isto é mesmo bom, é mesmo bom para o concerto, isto é mesmo bom para o concerto, depois, temos aqui os detalhes da X-Force, portanto, a Psylocke, a Domino, o próprio Cable, temos aqui as mochilas de cada uma, a capa fica bem da fixe no Cable, viu, fica bem da fixe, temos aqui esta picareta, que é uma novidade, em termos visuais, para o jogo, com as personagens, e isto lembra muito aquela área dos Covenant no Halo, portanto, quem sabe, se não teremos, então, uma, porque certamente já muita gente fez referência a isso, e Epic Games, se calhar, faz uma parceriazinha, assim, muito rápida com a Microsoft, e com a detentora do Halo, neste caso, para fazer, então, aqui umas skins do Halo, também ficava nice, temos aqui as adagas, temos aqui as skins singularmente separadas, temos o Corvo Poo, o Abraço Poo, o Dragão Córdio, as Marretas Carnuras, Demotinho e Timmy Jungle, que continuam cá, as promoções, e esta é uma loja espetacular para gastar V-Bugs, pessoal, gastar V-Bugs, eu tinha 30 mil V-Bugs, no início, de Março, olhem só, eu tinha 30 mil V-Bugs, tenho 6.550, e 500 foram de uma, de um refund que a própria Epic Games fez, porque enganaram-se no preço do pack aqui do X-Force, mas pronto, pessoal, temos aqui algumas skins, a minha conta também está bastante já voltada, se calhar, não me vou comprar assim grandes coisas, só aqueles skins mais exclusivas, como por exemplo aqui o Travis Scott, não quer dizer que ele não me volte a sair novamente na loja com outro evento, porque o Marshmallow, o próprio Marshmallow que deu para mim, com certo, virtual, teve também a sua skin de volta à loja, durante os torneios, e pronto, temos aqui, está muito, e Porto Boa é esta, esta está espetacular, espetacular, pessoal, espetacular, e vocês se veem aqui o mundo, foca, foca ali o mapa do mundo do Fortnite, vejam ali, muito nice, muito nice, temos aqui para mamangas, faltam meses para acabar a temporada, divirtam-se, sobretudo, protejam-se a vocês e aos vossos, usem o código Netwell na loja, aceitar, é fácil, e muito obrigado desde já a quem usa, eu sou o Netwell, espero que esteja tudo bem com vocês, fiquem em casa, joguem, e atenção, que estudem um bocadinho também, não é só jogar, não é, mas pronto, aproveitem e protejam-se, essa cena toda, essa lenha-lenha toda, vamos ver até quando é que isto tudo do Covid-19, e não é para brincadeiras, como alguns pensam, é uma coisa bastante séria, porque mesmo que nós não sejamos atingidos, ou ficamos doentes, vai atingir a nossa família, e sobretudo, aquele pessoal que tem a voz de vir pensar um bocadinho neles, em vez de soltar piadas, ou andar a desafiar a doença, ok? Isto tem que ser um respiro fundo, porque eu trabalho num sítio que é um foco de possível contágio. Mais uma vez, obrigado, arrasem!